Depois de uma tarde de muita discussão e tentativas da oposição, que era preciso discutir mais sobre o Código Tributário, ele foi aprovado na Câmara Municipal e muda a fórmula de cálculo do IPTU em Goiânia. Se abstiveram do voto os vereadores Anderson Bocão, Ava Santiago e Leia Clébia. Votaram contrários os vereadores Santana Gomes, Gabriela Rodaste, Lucas Quitão e Mauro Rubens, que tentou na Justiça a tutela de urgência para antecipar uma decisão sobre supostas inconsistências no projeto e assim evitar a votação. Nós tínhamos um simulador à disposição da população para ela calcular e ver o seu valor e isso hoje está bloqueado. E a população não sabe o quanto vai. A vereadora, relatora do projeto, Sabrina Garcês, acredita que a aprovação do novo Código Tributário fará a Justiça Social. O que existe é uma diminuição do IPTU de mais de 50% da população e um reequilíbrio para aquelas pessoas que ganham mais. Lembrando que conseguimos estipular uma trava, mas principalmente conseguimos entregar à população de Goiânia uma série de incentivos e isenções. Com o novo Código, donos de imóveis com valor venal de até 120 mil reais ficam isentos de pagar impostos. Outros 213 mil devem ter redução de IPTU no ano que vem. Outros quase 29 mil pagarão até 100 reais de acréscimo. 9,8, 300 reais a mais. E cerca de 10% terão os maiores reajustes com limite máximo de 45%. Contribuintes que fizerem o pagamento dos impostos à vista terão 10% de desconto. O novo Código também revê valores de impostos para empresas que se instalarem na capital. Nós temos que olhar para as empresas que não vêm para Goiânia e vão para outras cidades justamente porque o ISS, que é 5%, enquanto que na região metropolitana é um valor de 2%. Agora a empresa vai ter a oportunidade de poder se instalar aqui em Goiânia e com isso vai trazer trabalho para aqueles que estão precisando trabalhar. A matéria precisa ser sancionada pelo prefeito até esta quinta-feira para ser aplicada no próximo ano.